Música Olá, estamos com você mais um dia, este é o programa Abrindo a Bíblia um programa da palavra de Deus hoje para o teu coração e hoje nós estaremos abrindo a Bíblia em várias passagens porque vamos falar sobre uma vida com propósito, você foi criado por Deus para cumprir um propósito, um chamado, um desígnio uma missão, algo que ele tem para você então hoje nós vamos entender na palavra, em várias passagens que vão nos mostrar que Deus nos criou primeiramente para o louvor da sua glória, para sermos adoradores, louvar a ele, porque é isso que nós vamos fazer para toda a eternidade louvar e bendizer o nome dele, mas enquanto estamos aqui nesta terra, ele tem uma missão para cada um de nós nós vamos hoje então conversar um pouco sobre esta missão sobre este trabalho que envolve você porque ele tem um propósito para a tua vida amém? este programa é um oferecimento da igreja evangélica Assembleia de Deus no Amazonas é uma igreja abençoadora uma igreja muito visionária, mas ela é também missionária, porque ela também tem muitos missionários envolvida em missões você poderá ver aí todos os dados aí no site da IADAM e também você poderá conhecer também a Faculdade Boas Novas que também é uma abençoadora e é uma faculdade de excelência você vai ver aí na tua tela todas as informações sobre a FBN e a IEVN também que é o Instituto de Educação Boas Novas que é uma escola de excelência aqui em Manaus esse programa também é um oferecimento de todos aqueles que contribuem que amam a obra de Deus que são visionários que veem a Boas Novas como um canal que ela implanta o reino de Deus e faz com que a palavra de Deus chegue a vidas mas não chegue somente para entrar por um ouvido e sair para o outro pelo outro mas entra com o intuito de transformar essas vidas a palavra transforma e você que tem abençoado este ministério você está garantindo que essa palavra chegue nos lares em lugares onde você não poderia pisar quem sabe num hospital numa penitenciária num lugar distante mas você garante através da tua oferta voluntária que o Senhor lhe abençoe e que você continue sendo esse patrocinador e você continue oferecendo este programa porque aquele que contribui também tem esta parcela de responsabilidades que o Senhor te abençoe no final deste programa nós vamos orar e nós cremos num Deus que ouve mas também num Deus que age quando nós oramos então eu te convido agora tem um número na tua tela você vai ligar não somente no finalzinho mas durante toda a programação você já pode aí enquanto está com a tua bíblia aí dá uma pausazinha de uma propaganda de um momento aí né de sair um pouco você vai e liga e fala olha esta é a minha causa esta é a minha necessidade eu preciso de oração nós vamos orar juntos com você amém nós estamos aqui para isto estamos aqui para abrir a palavra estamos aqui para orar porque nós estamos aqui diante da presença de Deus Deus é fiel e ele hoje tem uma palavra para você e ele hoje quer ouvir o teu clamor e ele hoje quer entrar na tua circunstância convide ele faça isso fala Senhor venha comigo neste dia entra na circunstância da minha vida Senhor vai comigo e o Senhor fará isso porque você o convidou amém o Espírito Santo ele é muito educado muito cavaleiro ele não vai entrar numa circunstância sem ser convidado chamado solicitado então hoje peça a ele a estar com você fazendo parte da tua vida porque ele é fiel e hoje vamos falar sobre a fidelidade dele com propósito na tua vida e na minha também nós vamos agora para um breve intervalo a minha Bíblia está aqui do meu lado estaremos em passagens que estão em Isaías no capítulo cinquenta e cinco estaremos também falando em passagens em Romanos capítulo cinco e em outras passagens também que ao decorrer do programa estão aqui marcados no meu caderninho eu só quero já anunciar para você já abrir a tua Bíblia não somente em Isaías cinquenta e cinco Jeremias vinte e nove também Mateus quinze Gênesis cinquenta Romanos oito vinte e oito são muitas passagens mas todas elas tem a ver com o propósito que Deus tem para você tá bom a gente vai rapidinho para o intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus para mim para mim eu quero mais eu quero mais